E fala aí moleca denha, tudo beleza? Eu sou o Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô aqui antes pra dizer pra vocês que essa é uma nova ideia do canal que eu pretendo estar trazendo mais futebol em geral aqui, não só futebol de videogame. Então eu tô gravando com a câmera do celular e o áudio também, eu tô gravando direto, então vai ficar ruim, mas essa não é a intenção do vídeo. Mas eu quero falar pra vocês, velho, que eu perguntei sugestões lá na minha rede social, que é o que eu mais uso no momento, é o Facebook. Vai estar aqui embaixo no Facebook pessoal, aqui na descrição. e me adiciona lá ou então se quiser me segue. E eu perguntei dicas pra eu estar começando a fazer vídeos de futebol pro canal. E a galera me falou que seria melhor o jeito pra começar, é fazendo curiosidades. Então eu pensei nesse jeito que é mostrar esse... os carros antes e depois. Mas eu quero sugestões aqui, porque eu não também me deu tanta criatividade pra ficar pensando em tantos vídeos. Então eu quero sugestões aqui nos comentários de vocês, que vai me ajudar pra caramba. Mas calma, calma que o foco principal vai continuar sendo FIFA. Eu não vou parar com FIFA, é claro, né mano. Mas é claro que eu quero sair um pouco da rotina, de futebol do game. Eu quero trazer um pouco de futebol real mesmo. Então o FIFA continuar sendo um pouco principal do canal. Eu só vou trazer um vídeo assim de futebol real. Às vezes, dos jogadores, sei lá mano. Vocês deixem aqui nos comentários. Mas o FIFA continuar saindo com a mesma normalidade, tranquilo? Só pra sair um pouco do comum. Tranquilo, pra vocês gostem. Aí me ajudaria se vocês clicassem no gostei. E também, se você clicou no vídeo e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Então se você clicou é porque você se interessa por esse tipo de vídeo. Então se inscreve. Se inscreve no botãozinho vermelho. Porque só vai ser vídeo desse tipo daqui pra frente. Então mano, espero que vocês curtam. E se liga aí. E se inscreve no botãozinho vermelho. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau